Pais, crianças, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre gratidão. E no final do vídeo vai ter uma atividade muito legal pra gente fazer junto. Mas antes, roda a vinheta! Música Me preparo para a luta, visto agora minha armadura Contra o pecado e tudo o que é mal eu vou guerrear O Senhor nos exércitos O versículo de hoje está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 Que diz assim Tudo que Deus criou é bom e portanto nada deve ser rejeitado Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento Aqui nesse versículo, Paulo estava ensinando a Timóteo a ser mais grato Ele fala assim que tudo que Deus faz é bom e a gente não pode rejeitar nada que Deus faz E tudo que Deus faz a gente precisa sempre agradecer a Ele Vocês já perceberam que as pessoas que são mais gratas são mais felizes? E aquelas outras pessoas que vivem reclamando de tudo Ai, nada tá bom, nada tá bom Essas pessoas são tristes, essas pessoas acabam sendo até chatas É Mas só que Deus quer que a gente tenha um coração grato Um coração agradecido a Ele Porque tudo o que Ele faz é muito bom Então, no vídeo de hoje Eu vou ensinar vocês a fazer um potinho da gratidão Nesse potinho, vocês vão toda vez que Deus fazer alguma coisa pra vocês Todo dia Ele faz alguma coisa de bom Vocês vão pegar um papelzinho E vai escrever Hoje, Senhor, eu agradeço pelo meu dia Um exemplo Só que depois que eu ensinar vocês a fazer esse potinho Eu explico melhor o que pode colocar dentro dele, tá bom? Ó, o que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um pote Esse aqui é de vidro Só que vocês podem pegar um pote de plástico também Sabe pote de maionese? Quando acaba a maionese, vocês já falam pra mãe de vocês Mãe, não joga o pote fora que eu vou usar pra fazer meu potinho de gratidão Pode ser qualquer potinho assim Que vocês vão pegar Esse é o principal E aí vocês vão precisar de Folha de sulfite Branca mesmo Canetinha Ou lápis de cor Do jeito que vocês preferirem Cola ou fita Aqui a tia, ela só tem fita Não tem cola em casa Então eu peguei aquelas fitas dupla face Tesoura De preferência sem ponta E coisas pra decorar o seu potinho de gratidão Pode ser adesivo Pode ser Lacinho de fita Tudo que você tiver aí em casa E aí agora eu vou ensinar vocês Vocês vão pegar A folha de sulfite Certo? Vocês vão dobrar ela no meio assim Dobro ela no meio E aí vocês vão cortar ela Na metade Tá vendo que ficou uma dobra Vocês vão pegar ou a régua Ou a tesoura E cortar A tia prefere com régua Certo? Ficou uma pontinha aqui Aí eu vou cortar com a tesoura E aí depois disso Eu vou ensinar um truque pra vocês Vocês vão dobrar assim No meio A folha E pras meninas A gente vai fazer Ondinhas Tá vendo? A gente vai fazer Ondinhas Assim Bem bonita Ondinhas Aqui do outro lado Também Aí ó Quando vocês abrirem Olha só Fica bem grandão E vocês só cortaram de um lado Isso é um truque bem legal E aí pros meninos Vocês fazem assim ó Vocês pegam a outra metade Da folha Certo? Dobra no meio Aí vocês vão fazer Vários triângulos Assim ó Várias pontas Assim Tá vendo? Olha Assim Olha só Aí depois do outro lado Também Legal Tá vendo? E aí Como a tia é menina Eu vou decorar o meu de menina Pra vocês verem Ó Eu vou pegar as canetinhas Aqui ó Vou fazer vários Coraçãozinhos Coloridos Tem várias cores Tem várias cores Olha só Olha só que bonito Aí Pros meninos Ó Fiz vários Coraçõezinhos Bem bonito Coloridos Pros meninos Vocês vão fazer Estrelinhas Olha Estrelinhas Coloridas Olha só Isso é só um exemplo Tá? Mas vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem Agora Você vai pegar essa parte aqui Vai pegar o potinho Vai colar assim ó Nele Olha Colocar ele assim Aí você vai pegar ou cola Ou a fita O que vocês tiverem aí na casa de vocês Vai colar assim o potinho Aqui no voto Tá vendo? Que lindo Aí vocês podem pegar adesivos também Paga adesivos e colar aqui ó Vocês tem que ter adesivo aí Vocês podem pegar adesivos e caderno de vocês E colar também Aí depois vocês vão pegar Outra folha E vai fazer assim ó Pote Da Gratidão Aí se vocês não souberem escrever Pede ajuda pro papai e pra mamãe Eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês Ó E vai colar aqui ó O pote Da gratidão Vou colar aqui Pra vocês verem Olha só que lindo Em volta tem vários coraçãozinhos lindos Aí eu vou pegar Aí eu vou pegar uma fitinha aqui ó Que eu tenho em casa Vou pegar e cortar um pedacinho dela E vou colocar aqui em volta ó E aí eu vou fazer um laço Fica bem bonito Meu potinho da gratidão Olha só que lindo Vou colocar mais aqui Olha Aí aqui em cima Eu vou escrever uma frase Só que aí na tampinha Aí vocês podem escrever o nome de vocês Olha Me escrevi Deus É bom o tempo todo E aí Tá Ficou pronto o nosso potinho E o que que vocês vão fazer depois com ele Vocês vão pegar várias folhas assim coloridas Olha Várias folhas assim coloridas Se vocês não tiverem assim pequenininha Pode ser grande mesmo No tamanho de folha de sulfite E aí vocês cortam assim pequenininha Tá certo? E aí Vocês vão pegar todo dia Tem que ser todo dia A gente precisa aprender a agradecer todo dia Vocês vão pegar Um papelzinho desse E aí E aí Deus fez algo muito bom pra vocês Naquele dia Por exemplo Hoje tá sol Vocês podem agradecer pelo sol É uma coisa pequena? Não Porque Deus permitiu que o sol nascesse hoje Pra fazer muita gente feliz Então ó Vocês vão escrever assim Muito Obrigada Pelo sol Aí vocês vão dobrar Bem bonitinho Vai abrir o potinho E colocar aqui dentro Aí Outra coisa Vocês podem agradecer pela família de vocês Aí vocês vão agradecer Muito Obrigada Pela minha Família Olha que legal Vocês vão escrever Vai colocar dentro do potinho Todo dia Pelo menos um papelzinho Vocês vão lembrar De colocar aqui dentro do potinho Aí outra coisa Nossa Olha Eu pedi Um brinquedo Que eu queria muito pra Deus E ele me deu Aí vocês vão escrever aqui Muito obrigada Por esse brinquedo Um exemplo Né Mas tudo que vocês Fizerem Quando vocês acordarem Vocês vão Deixa esse potinho lá Pertinho de vocês Vocês vão lembrar Hoje eu tenho que agradecer Por alguma coisa Aí vocês vão escrever O que vocês agradecem Aí toda vez que vocês Se sentirem triste Sabe Vocês vão abrir Esse potinho E vai pegar um papelzinho Desse E vai ler E vai falar Olha Muito obrigado Pela minha família Então toda vez que vocês Lembrarem Que vocês são gratos Vocês vão se sentirem Felizes Então eu espero Que todos Façam o potinho Da gratidão E que todos nós Aprendemos a ser Mais gratos A Deus Porque tudo Que ele faz É bom E nada pode Ser rejeitado Amém? Agora pra finalizar Fechem os olhinhos aí Que eu fecho os olhinhos daqui E vamos fazer uma oração De agradecimento Assim como o Paulo Tá ensinando a Timóteo Amém? Senhor meu Deus Muito obrigada Por esse dia Obrigado Pelo teu amor Pela tua graça Obrigada por tudo Que o Senhor fez E vai fazer ainda Por nós Muito obrigada Por tudo Obrigada por ser bom O tempo todo Amém 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 Amém